Fala galera, beleza? Pessoal passando aqui pra deixar pra vocês aí um pouquinho do conteúdo do nosso curso de pegada de costa, um curso que eu fiz ele deve ter mais ou menos um mês que eu terminei, tá sendo dos campeão de venda aí, vendendo bastante, vocês que me seguem sabem que eu tenho um grupo de suporte né, pra quem compra meus cursos, pra tirar dúvida, dar uma ajuda pra galera, os cara tá gostando, evoluindo bastante, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, editar algumas posições e deixar algumas posições aí, pra vocês terem uma noção de como é que tá esse curso, esse curso custa apenas 100 reais, você pode fazer pagamento através de depósito, transferência, ou com cartão de crédito pelo Mercado Pago, o que você preferir, ou pode adquirir lá no nosso site também, que o link vai tá aí na descrição, assim como o meu WhatsApp, eu te envio o link do curso, quando você compra comigo, você pode baixar no celular, no computador, pode colocar em pendrive, fica bem facinho de usar, também pode assistir sempre online se quiser, tá? Então segura aí, dá uma olhada nessa posição, se tiver interesse de adquirir, entra em contato com a gente aí, beleza? Abração galera, ouças! Você pega essa movimentaçãozinha legal, depois ela sai natural e chega, você vai ver, é bem simplesinha, mas vai ter cara que quando for fazer, vai confundir, não vai cair nas costas perfeitinho desse jeito, porque falta de coordenação, é o movimento que vai te dar a coordenação. Bom, ó, parei nas costas, vou entrar pra estrangular e já vou vindo pra cá, ó, ele pôs a mão, dou um tapa e colo com ele, e essa mão já faz pegada, faz pegada, tá? Essa aqui pode sair, depois que eu fiz aquela pegada, essa pode sair, tá? Daqui, ó, apoia ela, o ganchinho de baixo já tá no lugar, tá? Aí eu subo, pus o ganchinho, eu gosto sempre de virar o cara, mas se você quiser subir e ficar aqui, pode subir e trabalhar aqui, tá? Ó, eu puxo, vou sentar aqui por ele, tá? E aqui eu vou trabalhar a finalização. O que é isso, galera, que eu quero passar pra vocês? Tá chegando aqui nas costas, colocando o segundo gancho já, ó, e vem pra cá, ó! Por mais que eu entre o braço aqui e ele segure o meu braço, cara, ele não vai me tirar daí, porque ele não vai me tirar, o quadril dele tá travado. Jiu-jitsu, o quadril manda em todas as posições, todas, tá? Se eu deixar o quadril dele solto, ele vai subir o quadril e puxar e vai sair. Aqui, ó, não adianta, ele pode puxar o dia inteiro, porque ele não vai sair. Então, lembra isso, pegou as costas aqui no quadril, apoia, senta no quadril dele, beleza? Que se ele tirar a perna pra cá antes de eu ajustar, tira aqui, ele vai fugir? Não pode, tá? Então, eu deixo bem justinho, apesar de não estar fazendo pegada, mas estou travado. Tira o pé aqui. Não sai nunca, tá? Aí eu venho e ajusto aqui. Depois que eu ajustei aqui, faço a pegada nessa e na hora que eu tiro, esse gancho vem e o outro vem, tá? Agora, aqui é tranquilo, só esticar as pernas. Um, dois. Saio aqui, ó, com o gancho, ó. Vou lá na frente de a calça, tá? Onde eu achar? E puxo ele pra mim. Bracei, peguei. E esse vai entrar aqui, ó. Eu vou fazer um giro aqui, ó. Quando eu giro, ó, presta atenção na minha mão, ó a minha mão onde está. Essa mão faz toda a diferença nessa posição. Porque senão, quando eu girar, ele pode continuar girando e fazer um contra-ataque. Ao invés de eu pegar as costas dele, ele pega a minha, ó. Vou passando pra cá pra tirar o pé de apoio dele. Aí eu faço assim, pra cá. Certo? Aí agora, ó, a minha intenção é chegar mais pra frente. Mais, 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 mais. Até matar o braço dele, ó. E continuar com a ataca. Certo? Simples. Agora eu só pulo pra cá. Ó. Vai ficar tipo a pegada de costas agora da meia guarda tradicional que eu fiz. Aqui, ó. Partindo daqui, aqui, ó. Ganho os dois braços. E sempre. Tá nas costas. Ó lá. O pé, ó. Ó o pé, ó. Impulso pra dentro. Ele já vai direto. Não precisa ser comprida, né? Mas o cara aqui não é tão baixinho. Ele já vai direto lá, ó. Aí fica mais fácil. Tá? Direto lá. Chegou aqui, ó. Tá vendo? Ele pode estar segurando a manta agora. Ó. Aí depois ele vem na taxa, ó. Tá? Mas o cara da perna é curtinho. Ou aqueles caras mais gordinhos, né? Tem menos... Então, olha aqui, ó. Tô aqui. Ó. Vou empurrando. E esse gancho vem aqui, ó. Empurrando, empurrando. Ó lá. Aqui é mais natural, ó. Olha o dinâmico. Ele me dá as costas. É nada muito simples. Ele dá as costas pra mim, ó. Estamos aqui, ó. Desequilibrei. Mão na calça. Chuta pra cima e joga pra lá. Estamos na... Vou pegar a faixa. Quatro dedos dentro da faixa. E quatro dedos dentro da nuca. Chega o pé próximo também. E puxa um. Se quiser deitar pro lado, pode deitar. Puxa ele. Vai nas costas. A ação, ó. Estabilizou certinho. Entrou. Jogou o peso. Pegou. Pronto, galera. Não tem mais mistério nenhum, ó. Nenhum mistério. Não faça com ele com as costas de um tatame. Pressione o ombro dele. Que ele vai pro lado. Quadrinho chapado nele. Agora eu colo nele. Puxo pra cá. Não tem nenhum mistério. Pé próximo da bunda dele. Girou. Tá nas costas. E, ó. Vai arrastar. Arrastei. Certo? Eu tenho a opção de só subir ganhando o raspo. Subir aqui, eu tô com dois pontos. E eu tenho a opção de ir pra só. Do jeitinho que eu tô. Não arca a lapela. Continuo com ela, tá? E vou fazer um giro em cima desse ombro, ó. Certo? A mão que tá livre vem no fundo da calça dele. Na hora que eu puxar o fundo da calça, eu solto a bola. E faço um giro aqui, ó. Olha o jeito que o Rihanna caiu. Então, essa aqui, cara, pra mim, de todas as posições de guarda, de lapela, pra mim, essa é a mais top. E tem uma também muito top do homoporto. Aí, aqui, olha só, cara, como que caiu. Se eu puxar aqui, ó. Ele tá finalizado. A hora que eu subir, se ele quiser apoiar esse braço pra vir pra cima de mim, eu venho no cotovelo dele, ó. E puxo, ele tá finalizado. Se eu quiser tá aqui, talvez ele esconder esse braço, posso subir e montar, mas custo de pegada de costas, né? Vou trazer a mão aqui embaixo, ó. Na hora de puxar o solta-lapela. Pra fora e põe o pé aqui por dentro da coxa dele. Certo? Feito isso, eu apoio o outro pé lá, indo mais pra fora e posso soltar a mão pra dele. Se ele segurar essa calça, não tem problema. Eu abro bem, que mesmo que ele segure, ó. Não tem como ele ir pra canto nenhum. Aí, eu troco o gancho pra cá. Ó lá. Não tem como ele ir pra canto nenhum. Tem um gancho ali dentro. O ombro dele aqui tá mais útil, manda a clé. Que aqui dá pra finalizar. Se eu posso apertar, bateu já. Tá? Só que é lógico que nós não podemos contar só com essa finalização. Porque vai ter cara que quando fizer ele dobra o braço pra cima, pra cima, pra baixo, pior. Pra cima aqui, ó. Vai dobrar aqui. Aí, também pega. Mas tem uns caras bem fortinhos que às vezes não vai pegar. Tá? Então, pra não ficar contando só com essa finalização, que também funciona bem, mas não vai funcionar sempre. Então, eu já saio daqui, ó. Seguro a gola na nuca, ó. Subiu. Tô nas costas, ó. A hora que eu girar aqui, ó. Que ele for subir, ó. Eu já tô aqui, ó. E o mais top é que além de eu pegar as costas, a chance de eu já finalizar direto é muito grande. Porque com esse gancho, ele não vai subir. Eu trago o braço dele aqui, ó. E aí, eu venho já aqui, ó. Na gola dele. Agora, pra destravar meu pé que tá embaixo dele, eu puxo ele pro lado e tiro o pé. Agora, eu já posso vir direto. No arco e flecha, ó.